aqui é a molinha pessoal que apareceu muito vídeo aqui no canal né ajuda demais aí procurando ovelha, carregando palma, capineira, madeira tudo ela nos ajuda na propriedade né aí tá com essa pelagem aqui mais grande né muito feia sendo pegando espinho eu como sou curioso né eu vou ficar aqui e vou tentar cortar nunca cortei para ser sincero né nem sei se essa tesoura que eu tenho apropriada é a tesoura que eu faço o casqueamento dos animais né mas a tesoura bem amoladinha eu vou dar uma cortadinha aqui pelo menos para tirar esse volume aqui ó eu falei porque não grava para o pessoal então vou gravar para vocês aqui para estar mostrando né esse manejo aqui rápido aqui eu acho que eu vou apanhar um pouquinho né mas se tiver errado deixa aqui nos comentários lei um por um e respondo vocês aí vai me dando uma orientação aí para gente fazer da maneira certa né e a melhor forma de aprender né é na prática então vamos lá e aí pessoal vou cortar bem baixinho para ficar bem rente mesmo demora de cortar mesmo né nem sei se é assim que corta baixinho nem pesquisei vou fazer aqui na dura mesmo e quero mostrar 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 você aí como é que estou fazendo se tiver errado pode falar fique à vontade e aí a porinha vem é apocado ó corta com vontade Está saindo uma coisinha Não sei se está ficando bom Mas está saindo Começou a dar uma melhorada Você vê O animalzinho que ajuda a gente demais Tem que cuidar As mãos e as pernas da gente Aqui na propriedade É o mínimo deixar o animal Pelo menos com a estética bonita Olha como é que ficou Eu achei que dá para o garço Pela primeira vez A frente As orelhas consegui fazer um pouco Mas a tesoura não ajuda A tesoura é muito grande Faz barulho e a mulher fica assustada Olha, vendo que eu cortei bem baixinho Vou fazer essa pergunta aqui E aí Léo Léo Oliveira Responde para a gente Você que mexe com o cavalo Ficou bom ou ficou ruim Se ficou ruim A gente vai buscar aprender Se ficou bom Eu fico feliz Mas deixa aí sua opinião Pode ficar à vontade Na frente também Eu cortei Tá vendo Aqui Lá de cá também Aí o pai ficou quase rente Ficou Comparado com o que estava Com o que está agora Mudou a cara da mula Mudou mesmo Então se você gostou Desse vídeo simples Deixa um like Para fortalecer o nosso trabalho Que é muito importante Se você for novo por aqui Se inscreva Que sai vídeo toda semana Esse aqui é a primeira vez que sai Mas pode sair mais Se vocês quiserem Sobre a vinocultura Capineira Palma forrageira Tudo que envolve A criação de ouvidos Você encontra no nosso canal Então aí Se inscreva E ative O seu notificação Compartilhe esse vídeo Também para outros produtores Que está começando o nosso trabalho Um forte abraço Até o próximo vídeo